David Jones, de um jeito que você nunca viu. Ué, ele vai falar coisa inteligente? Essa foi muito fácil. Perdão, peço perdão aos amigos aí. Vou me esforçar para na próxima. Esse cara está no suco. Todos estão, porra. A música, inclusive, eles falam. Eu fico na fala, eu tomo bomba, eu sou muito legal. O Croce está ali também. Se fosse ele que foi lá no computador e fez. Meu porro, fica pequeno, não levanta mais. Mas isso aí é uma escolha artista. É, exato. Tudo bem, é, claro. Inclusive, falando de uma escolha artística, sabe quem estava com os Lomo Guys essa semana aí? Ah, Zack Snyder. Caralho, grande zé. Zack Snyder? Cara, disse o que ele falou. Por quê? Porque ele me fez perder quase três horas da minha vida vendo o Army of the Dead. Ah, é verdade, é dele, né, cara? Eu perdi minha vida vendo zumbis. Esse filme eu rio, viu? Mas é esse o filme ruim do Zumbi? Zumbi, eu queria ver. Mas é esse, eu vi o trailer e falei, vou passar longe. Não, mas cara, é zumbi robô, cara. Não, é zumbi, rainha zumbi. Não, é zumbi inteligente. Ah, é segura, não. Mas eu não tinha olhado nada, só uma porra, filme de zumbi. É o que eu tenho desvaltido. Porque eu amo 300, eu acho 300 fudido. Feliza. Sabe muito, sabe muito. Eu também acho 300 fudido. Para quem lê, o quadrinho diz que é péssimo. Para quem lê, o que você foda? O filme é bom para caralho. A Thaís, ela lê o esquadril, ela ama o Arthur, ela fala, eu gosto do filme também. Ela é um filme, então, ok. É porque eu venho, a Marriedade é nada aqui mesmo. Ah, então tem a liberação. Você queria ajudar, entendeu? Você tá fazendo tão magre nesse momento. Mas tu é fã ou hater da sua esposa, né? Pra mandar uma dessa. Dessa a denúncia, né? É fã ou é hater, dá pra saber. Porque os filmes da DC que ele fez, um horror, todos eles, pra mim. Esse é um horror. Esse é um horror. Esse é um horror. Nem perdi o meu tempo. Mas agora é uma ideia que eu pego de surpresa. Porque assim, os filmes da DC. Mas a gente perdeu, né? Menos o Matheus que tá enrolando. E, pô, Batman, o super-homem, eu gosto de surpresa, apesar de ter sido um horror. Mas o quê? Tu vai lançar essa mesmo, nessa mesa aqui. O quê? Com esses gênios. Ué. E aí veio esse... Esse Army of the Dead aí que eu falei, agora chega. Aí é o Diniz do... Ele é o Diniz de Hollywood total. Ele é o Diniz de Hollywood, exatamente. Mas aí você... O Zack Snyder é o Diniz da bola. Muito, muito extremista. Não, você não concorda que o Zack Snyder é o Diniz de Hollywood, pô? É... Se pá... Se pá... Essa é a frase. É a melhor frase do mundo. Mas assim, tem o seu... Tem o seu... Tem o seu ponto aqui. Tem o seu pedido. Porque o Diniz, ele morre e mata pelo estilo dele, né? E o Zack Snyder também. Também. O Zack Snyder. Então... É, tem o seu ponto. Ah, caralho. Mas eu acho que ele... Falado pelos jornalistas, amado pelos jornalistas, não entrega tudo isso que falam. Entrega. Mas ele já entregou alguma coisa... O Zack Snyder é amado pelos jornalistas? Planeta! Eu sou jornalista e eu amo ele. O Zack Snyder... Eu não sei mentiroso, mas eu nem pra assistir o filme do ano que tu assiste. Pode ter sítio, cara. É, tá metendo essa. Mas o Zack tem bons filmes. Tem. Tem um vídeo chamado Fernando Diniz e o Zack Snyder da bola postada por um canal de cinema? Tá bom, então. Tem. Tem. O José trouxe a informação. Tem. Não é esse lixo todo. Não fui, Bruna. E eu prefiro ficar assim. Obrigado. Não é, não é. Eu acho só que a galera... Aí, viu? Você começa a falar de diretor? Aí vem camarada do alemão e mete essa. Diniz é o Coppola do... E a Libertadores foi o poderoso chefão dele. Como se ele só tivesse feito um filme bom, viu? Aí, começa a loucura. Isso também não é esse lixo todo, Crotch. Calma aí, que você é rei do que diz. Eu também não... Não é um lixo. Até porque quero ver você ganhar duas Libertadores com um Fluminense só de doze. Ele é só... Ele é só superestimado. Ele não é um lixo. Não. O Diniz não é um lixo, gente. Ele é superestimado. Ai, cara, olha... Eu posso pegar essa premissa da maioria dos treinadores que estão ali operando em times menores. O primeiro filme dele é o futebol. O Filipe. O... Deixa eu ver. O Mans... É... Boa tarde. Boa tarde. Sei lá. Tu viu o Dawn of the Dead que é de zumbi, o primeiro dele? Não, eu adoro. Esse é maneiríssimo. Adoro. Esse tem vários. Esse é bom mesmo. Esse é bom mesmo. É, tem o original, né? Tem, tem o Madrugada dos Mortos, aí tem o Mundo dos Mortos. Ah, é legal? Tem, tem. Tem três. É, é legal. Só vi o Dawn of the Dead. É, vi o Dawn of the Dead. Não é Mundo dos Mortos não. Os outros acham que não é do Snyder. Não, não é. Acho que não. Não, é bela camisa do Corinthians mesmo, mas não tem... Ele não tem a menina do Charlie Brown, né? Desculpa, não. Mas é a sequência. E o roteiro desse Dawn of the Dead é do... Qual o nome dele? Do Guardiãs da Galáxia? O diretor? James Gunn. James Gunn. Aliás, o final tem muita gente que odeia. Eu amo. A gente pode fazer um dia o Destopinho. Vou guardar essa, Matheus. Chamar o Ladino pra te fazer o... Time dos Sonhos. Do... Os Mangakás. Eu gosto de... Essa é boa, pô. Então, mas é... Tipo, é repetitivo, né? É, é. Mas assim, que... O oco de lateral direito. O mundo se pode, meu irmão. O que é isso que acontece? Quezuka lateral esquerda. Eu? Tá? Ah, você. Passei minha vida em... Eu não tô exagerando com o que eu tô dizendo aqui, tá? Eu passei a minha vida inteira me preparando pra Apocalipse Zumbi. Certo? Beleza. Beleza. Sensato. Nostalgia. Achei racional. Em todas as possibilidades. Não, estou falando em questão de... Tem um bunker. Não tem dinheiro pra ter um bunker. Ele tá no... Tem sim. No... Com... O corpo, o físico. De alguém que vai sobreviver a um Apocalipse Zumbi. É, sai debaixar a cabeça e esticar o braço que eu tenho certeza que é. Passa tranquilo. Que dia é pra isso? Tá, caramba. Pô, mas agora o guerreiro... É, mas agora o guerreiro deu o papo, né? Ele está se auto-zumbi ficando. Ele quer começar, né? Pra ele não ter que sobreviver. Ele vai ser um zero. Pra quando o zumbi ia morder ele, ele ia falar... E morder o zumbi de volta e... É... Chegou muito tarde, otário. Realmente. É, tá aí. Tá em casa, cara. Ai, cara do marco. Aí. Bota o cachorro pra acabar. Você pensou... E a minha... E a possibilidade pra mim... Que você consegue vencer o Apocalipse Zumbi... E eu pensei isso muitas vezes antes desse filme existir. É o Barra de Motos. Beleza. É um shopping. Um shopping você tem tudo... Tem tudo, sim. Pra ficar lá por anos. Antes de... Anos não, né? A gente vai acabar, né? Tem supermercado no shopping, cara. Mas acaba rapidinho, pô. Rapidinho. Depende da quantidade de pessoas que vai ter lá dentro do shopping. Mas qual Apocalipse Zumbi você se planejou? Do Resident Evil, entendeu? Você está falando do leve. Do leve. Do leve. Porque vamos lá. Não, do leve não. Ah, do Resident Evil leve. Porque o morto não sai correndo, cara. A gente não sabe. A gente nunca viu. O morto não leva. O apocalipse não deu lugar. O carro corre, gente, porra. Porque em questões místicas, se ele ressustou e foi um zumbi ressustar com magia, ele pode correr ou sei o quê. Ele realmente se prepara pra fornear. Mas se for o Dr. Samban. Mas depende do vírus. Dr. Samban talvez não é o morto. Mas é verdade. Não tem mercado no shopping mais só americanos, mas aí na americana você consegue viver por anos, tranquilamente. Consegue. Tudo na embalagem. Só comendo Kit Kat? É. E viveram sugando as americanas por anos até ela quebrar. O Dr. Samban também dá pra viver. O zumbi do Magia das Mortes é impossível você se sugerir. Teve muito zumbi vindo das lojas americanas até ela quebrar. E tem mercado no shopping de Mauá sim, Zazacan. Ele só tá do lado de fora. Então não tá no shopping, porra. Tá no terreno do shopping. Ele só fica separado. Separado. Essa discussão é um corte do Flow Esporte Clube, tá? Claro. Mas é esporte. O que tá todo mundo correndo dos zumbis? Se armar os zumbis. É impossível você superar os zumbis. Porque, né? O que é um apocalipse zumbi de gente correndo como essa alienação aí desse campeonato brasileiro? É verdade. Pô, será que o nosso amigo... Tão 22 zumbis correndo atrás de uma bola. No Rio Grande do Sul ninguém fala nada. Nosso amigo é contra o apocalipse zumbi também por causa da competição? Com certeza. Verdade. O zumbi arromba a porta. Os zumbis são fortes desse jeito. Sim, mas lá. Eles correm pra caralho. Aquilo é impossível também. Ele é feliz. Eu tô falando. O zumbi tradicional. O zumbi do zumbi... O zumbi que vota no mito. O zumbi do Romero lá, que foi o primeiro filho da família. Então o shopping é perfeito. Tem viadagem. Por quê? As portas... Dá pra fazer barricada, dá pra fechar. Então, as portas do shopping lá são aquelas de metal. Não dá pra você arrombar. Tem supermercado dentro. Tem roupa. Estamos no mundo. Banheiro. Na situação que tem energia. Então assim, todo mundo fala, ah, o apocalipse zumbi ia cair a energia. Não ia cair a energia assim rápido, entende? Porque a... Ia ser o... Não entendo. Ah, então eu tô... O zumbi comeu aqui ação... Eu tenho um monte de zumbi aqui que rouba o meu filho da internet aqui. Ele planejou, tipo... Ele planejou como sobreviver a um apocalipse zumbi. E ele próprio planejou também. Exato. E você vai ter combustível lá dentro, porque tem lojas que tem algum tipo de combustível. E você vai ter uma mecapeadora muito moda. Tem padaria. Você consegue congelar as coisas. Você vai ficar há anos dentro do shopping. Mas você não acha que... A comida vai acabar. Não tem que ficar nos Estados Unidos. Se você tiver nos Estados Unidos, você vai ter... Não, não. Você tem armas. Você falou o que você pensou. Então é aqui. Aqui, ok. Você tem, sei lá. Tudo bem, eu tô falando no shopping grande. Shopping grande, às vezes, tem uma Leroy Merlin, uma 6C e tal. E lá você vai ter facão, vai ter cano, vai ter... Equipamento de jardinagem, tudo. Isso aí é arma boa quanto zumbi. Então, assim... Tá, na vida. Que na vida. Tem pedaço de azulejo também. O foda é que eu não consigo mais matar zumbi porque não tem mais na coleção que eu comprava os azulejos. Foda. Do nada. E você não tá preparado. Sim. Certo? Ele tá. Vamos pro shopping. Ele tá. Mas como você sabe que começou? E se você, tipo, puta, começou, mas já tem umas 6 horas acontecendo, esse trajeto vai ser foda. Se começa aqui, nem começa no The Last of Us, que você tá ali de boa, de noite, do nada, pum, acabou o mundo, fodeu. Eu tenho a denúncia. Denuncia. Denuncia. E se fosse o filme do M. Night Shyamalan, sei lá como é que é o mundo aqui, o fim dos tempos, se fosse aquele apocalipse zumbi? Mas ali não é um apocalipse zumbi, porra. Mas pra eles, eles tão considerando um outro. É, eu, assim... Não, porra, o David Jones tá pensando em como ele vai matar zumbi. O do M. Night é as árvores que fazem as pessoas se matar. É. E como ele vai matar as árvores? Que depois o Bird Box copiou. Isso tem que ser dito. Ué, tem o Bird Box também. É, esse... Isso é o que me mata, na verdade. É a minha estratégia. É sempre a zumbi. Era solo, né? Agora não tá mais solo. Isso aqui é a foto. Tem aquele outro lado do... O teu carro? Pegar ele... Mas já fizeram um filme definitivo. Eu sei. Porque eu gosto também muito desse filme, o David Jones. Uma zumbilândia. Esse filme, a sua vida, é um filme que já aconteceu, o David Jones. Ah, colocar na frente... Não, pra você ver, justamente, os caras no Madrugada dos Mortos... Caralho, os caras estão realmente pensando no Flow Survival Club. Esse filme já aconteceu. É, o Nathaniel está dead, né? Voltou dos mortos aí. No Madrugada dos Mortos, eles fazem isso nos ônibus. Então, você viu os equipamentos que eles tinham lá? E já lá no shopping. Tinha motor, serra de apurratura. Não tem ferramenta. Não tem ferramenta. É porque é um filme... Junti falando de os espetos, tinha motor, serra. Então, essas coisas tem no shopping. A maioria do shopping... O mangá é muito ruim, Bruna. A lotidade é muito ruim. Pelo amor de Deus. A merda dá, justamente na Madrugada. Então, o shopping já está fechado. Então, porque se o shopping tivesse lotado, não deu, 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 não deu. Tem dois seguranças muito pau no cu lá, velho. Então assim, então o shopping é PV. Aí quando os caras resolvem ir embora, descer, por que todo mundo sabe? Sabe, podia ficar lá. Mas eu não ia lá, dava. Depois dos anos. Porque assim, é o que você falou, dá pra ficar por um período, eu não sei, nesse ano, eu acho que antes. Eu não sei, porque assim, tem gente que ficou lá, o bagulho cercou. E eles não foram salvar o vizinho lá, não tem? Caralho, chega, né? Já tá bom, né? Pois é, não tem jeito. Foda-se, pô, eu tô morrendo. Foda-se, eu não. Pô, talvez seja o pior elenco do David Jones. Mas não esquece, não ir lá. O negócio é que, e aí isso é uma outra teoria, tá? É que os zumbis não vão do mundo, cara. O zumbi é que ele é, se não for o The Last of Us. Se não for o The Last of Us. Se não for o The Last of Us. Alguém manda esse filho da puta. Aqui a gente tá falando de vírus. Zumbi, zumbi, zumbi. A gente tá falando de fungismo. Esse inimigo do futebol. O zumbi, ele vai morrer. Isso aí é trofobia, Bruno. Em algum momento, entende? Eu acho que humanos... Mas não dá pra confiar nessa, né? É essa que tem que confiar. É essa que tem que confiar. Olha, você humano, com comida, em lugar pra ficar, você dura mais... Sem se alimentar. Entendeu? Quanto tempo... Calma aí, Silvan. Só porque você transa todo dia... Ele vai deteriorar. Caralho, velho! Mas no The Walking Dead, por exemplo, ele vai deteriorar. Beleza. Mas tem uns lá que fica pela metade, andando... Beleza. Aí vai deteriorando e tal. Mas você acha que... Aí é outra pergunta. Pra vocês todos. Quanto dura... Quanto dura o suprimento de um shopping? Você acha que dura ano? Depende da quantidade de pessoas... Depende do suprimento de um shopping. O problema não vai durar. O problema é a validade... Depende. Você consegue comer as coisas que estão dentro da Imaginário. Se você conseguir comer o quinquilharia inútil... Você... Mas é bom que percebe o quê? Dentro do shopping não. Você sobrevive mais. Você tem um monte de eletrodoméstico. Tem loja de eletrodoméstico. Vai ter geladeira, vai ter fogão... Mas geladeira não deixa a coisa durar pra sempre, né? Então... Eu queria trazer essa revelação. Tem gelador no shopping, cara. Pra quanto tempo, cara? Então... Eu não sei quanto tempo. Então... Esse é o ponto. Tem gelador, mas quanto tempo dura? Sim, mas o que acontece... Você também vai ter... É uns três dias. Tem gelador gigantesco de óleo. Tá ligado? Tá... Tá... Mas aí pensando que você é capaz... Que? Verdade. Se vira. Se vira. Caralho, velho. Verdade. Eu tô pensando em tudo, tá? E eu já pensei muito nisso. Você tá entendendo? Então vai. Então vai lá. Eu tô vendo. A questão... A questão da sobrevivência... A questão da sobrevivência... A questão da sobrevivência... Ele vai ter que matar o ser humano também. Então, você tem que começar a pensar... Que isso? Ele não vai conseguir fazer nada, pô. Ele não vai nem ser de casa. Ele tem uma... Você vai, baixa tudo, tá ligado? Guarda as informações... E o preço... E o saldo dos professores aí em greve, hein? É, você tem que baixar... Porra, mas foda, né? Mas... Eu acho que o foda é você conseguir... A gente tem uma história de um ataque zumbi na casa do David Jones. Que a gente não pode contar. Não pode contar esse histórico, mano. Mas a gente tem a experiência, que fique bem claro. Se ele já não se fodeu todo mundo... É a situação... E pra quem tá perguntando... Um filme que gerou essa discussão... É o Down Lafayette... É madrugada de bom. É madrugada de bom. É madrugada de bom. É madrugada de bom. Mas o moleque comentou uma coisa aqui antes do Gabigol. É, eu lamento. A gente falou tudo isso daqui, mas a probabilidade... A gente ia morrer na hora de começar, pô. Aí você pega o carro, sai, toma uma mordida e morre. Exatamente. A história é essa, pô. David Jones tava lá, chegou um zumbi na casa dele. Aí ele foi pra... É... Toque-toque, pegou um facão e pá na cabeça do zumbi. É... É... Vamos ver o lugar. Mas sabe por que... Ah, vamos continuar? Eu tô dizendo. Vamos continuar. Caralho. Eu só quero dizer por que eu já vencei tanto nisso. É... Porque, cara, por muito tempo na minha infância, eu era apavorado por um filme chamado A Noite dos Mortos-Vivos 2. Sei qual é. Mas foi massa. Tosquíssimo, mas é incrível. A minha mãe sempre falava, não vê essa merda, você vai ter pesadelo. Eu vi o que aconteceu sempre. É um podcast, filho da puta. E essa coisa... Eu tinha muito medo disso. E aí eu fui puxíssimo. Só que aí depois eu comecei... Bom, eu não vi mais essa merda que vai tirar meu medo. E realmente, aí eu comecei a ver muito zumbi, comecei a ficar muito fascinado... É que você também vai ver o protagonista. Por que você não fez isso? Você fala, por que você não fez isso? Aí você aprende. Eu vi muito esse dois aí. Aí, é... Verdade. Tem uma comédia esse filme. Tem o Noite dos Mortos-Vivos 5, que é comédia. Tem uma hora que o cara arranca meu zumbi com a guitarra. É, que eu vi também. Então eu vi tudo de zumbi que existe. Tudo. Tá bom. Tudo, tudo. 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 David Jones, na verdade eu acho impossível você ter visto tudo de zumbi que existe. Ele viu tudo. Ele viu tudo. Eu duvido. Vou dizer que eu duvido que você tenha visto todas as produções já feitas no mundo de zumbi, David Jones. Eles sinto muito. Sinto muito. Pô, mas deve ser um mangá de putaria com um zumbi muito forte. Será que ele deu? Tem. Desculpa do Dead. Júnior Bosch falou assim, já que entramos no papo zumbi, o Bosch é um bom. Peraí. Tem. Tem. Eu já vi o Askerno falando que The Walking Dead. Que é The Walking Dead por lá. Aí eu pensei muito nisso e eu fico pensando. Coloca essa porra no cuia pita, filho da puta. Os erros das pessoas, entendeu? Por que esse jota fez isso? Por que esse jota fez aquilo? Por que esse jota fez aquilo? Por que esse jota fez o quê? Aí eu fui bolando todas essas coisas. Por causa disso. E aí teve uma única vez. Porque eu sonhava com duas coisas, tá? Lembrava, na verdade. A gente sonha, mas não lembra. Eu lembrava de duas coisas. Era quando eu sonhava com um zumbi, apocalipse. Ou quando... Eu já pensei inúmeras vezes de tipo... Já tive sonho de tipo... Na casa da minha mãe, onde eu morei por muito tempo. Teve um apocalipse zumbi e eu fiquei ali. Eu não saí dali. E o que que eu fiz pra sobreviver ali? Você precisa levar isso pro seu terapeuta, David Jones. Caralho! O cara já se perdoou! Porque você tem que sempre pensar. Se você não conseguiu sair de casa, quanto tempo que você tem dura? O que que você tem na sua casa você consegue se proteger e ser... Quanto tempo que você tem dura? Na minha casa atual agora, não sei. Uns três minutinhos, né? Não precisa nem mais isso. Três minutinhos, você precisa ir ver médico. Os problemas são sempre os não-zumbi. Eu acho que o problema do prédio, cara... Vocês assistiram o filme chamado Rec? Muito foda, muito pica. Filmaço, filmaço, filmaço. Rec de H-A-Z-K? R-S... R-S... Rec de H-A-Z-K? Rec de H-A-Z-K? Rec de H-A-Z-K? Assiste a espanhola. O que acontece? Aí... E eu já pensei isso várias vezes e tal. Aí o que acontece? O que acontece? São dois tipos de sonhos. O infinito esse vídeo. Como eu iria me virar lá? Muitas vezes eu morro, realmente. Acontece. E a outra é eu ter superpoderes. Tá? Que é grato, né? Foda. Mas quais superpoderes? Variados. Trouxe um questionamento legal aqui, ó. Variados, variados. Mandou cinco reais. Vocês tem que levar em consideração que estamos no Brasil. Aqui não tem arma, mas tudo é murado. Então talvez não se espalhasse tão rápido aqui. Arma de fogo não tem. Existem armas? É, Brasil não tem. Tem arma de fogo, gente. Tem, mas é difícil encontrar, né? Tem, mas é difícil, né? Ele falou que é tudo murado. É mais difícil de espalhar. Tem isso também. Os muros são importantes também. Mas aí é outra discussão que a gente tá supunhetando que os zumbis são os lerdões. Supunhetando? Se tiver um zumbi e for um zumbi lerdo, fecha comigo que você sobrevive, tá? Eu vou te falar aqui. Fecha comigo. Não tá rolando o jogo, não? Aqui é tranquilo. Aqui é o bloco várzea. Só tem velho. É. Vai morrer todo mundo logo de cara. Então, recurso na casa de todo mundo. Qual é, cara? Recurso na casa dos outros. Tem isso, né? Tem que saquear. Mas o fato de ser velho... O castanhário do mal ali... Porque aí o zumbi que nem é velho também. É insuportável, né? Quanto mais velho, mais tempo na casa. Quanto mais tempo na casa... Mas o cara do velho do mal já não é o castanhário? Não, ele é só o castanhário. Ou seja, se inscreve no canal, deixa o like. Ele tem um sininho. Não pode fechar com a gente. Mas tem outra coisa. Não tem. É que é muito provável a gente ir na casa de um velho desse que vai ter um banco. E que vai arrumar com a doze na tua realidade. Verdade. É muito provável encontrar um banco no Brasil. É verdade. Eu conheço já e eu já sei as casas, tá? De alguns policiais que moram aqui. Então... Então... É que veio! É que aí eu tive uma única vez na minha vida inteira que eu sonhei. Que era um apocalipse zumbi e eu tinha superpoderes no mesmo sonho. Caralho, irmão! E os meus poderes eram... Eu tinha os poderes do Lanterna Verde, só que... Ele conseguia dispar 4 picas no mesmo tempo. Que é isso, Bolsonaro? É, ele tinha muito poder. Que aí, irmão? Aí eu tava destruindo os zumbis. Chamavam ele de coldre humano. Ele botava várias pistolas na boca. E tal, foi incrível. Que isso, cara. Ele realmente tem um mundo... Por que você não faz um jogo disso se eu dava aí, ó? Dava, dava. Porque eu tenho que trabalhar aqui, né? É... Vamos ver aí o vídeo do Gabigol. Gabigol. Não, porra do nada. Esse poder é bom. Verdade, é um bom poder, pô. Fechamos esse parênteses aqui. Isso tudo por causa dos Night Night, né? Não existe algum programa de spots. Ah, você não puxava essa ação só porque não tinha imagem preto e branco. Caralho. Com certeza sim. Com certeza sim. Puta que pariu. Ai, que bela deixa pra ir embora, viu? Puta que embarola.